Olá, estão abertas as inscrições para o segundo workshop internacional de genômica aplicada pecuária. O curso será promovido pela Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Aracatuba nos dias 26 e 27 de fevereiro. Palestrantes brasileiros e internacionais especializados em pecuária de corte, leiteira e suinocultura vão tratar de temas ligados ao avanço do uso da genômica na produção animal. A genômica é um ramo da bioquímica que estuda o genoma, ou seja, a cadeia de genes completa de organismos ou animais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.genomicaaplicada.com.br. O telefone para outras informações é 18 3301 9949. Continue ligado na nossa programação.